Se você precisar de peças, acessórios, toda a linha de suspensão, amortecedores, kits para embreagem, faróis, lanteras, para-choque, bom, você encontra nesse nome aí, ó, GV Autopeças, aqui na Rua 13 de Maio, Governador Valdares, utiliza o nosso serviço de teleentregas 32778600, GV Autopeças, os o menor preço da região. Gente, eu já falei pra vocês e continuo falando, no Semana Carro na Mão Banco BV, são 72 meses para pagar, sem entrada, 60 dias para a primeira parcela, taxas lá embaixo, somente nas lojas credenciadas ou identificadas pelo Banco BV, exija BV Financeira na hora de comprar o seu carro, vai sair um ótimo negócio disso aí. Eu estou de volta aqui na Máxima Veículos, a Máxima Veículos do Grupo Basília Automóveis, também credenciado, Carmo, como é que vai? Tudo bem, Carmo? Graças a Deus. Você está mais do que credenciado pelo Banco BV, né, meu? Isso mesmo. Então, daqui a pouquinho eu tenho uma novidade para vocês, que eles vão estar de plantão esse fim de semana, Começando com o primeiro carro, uma picape, estrada. Isso é uma estrada, que é 2007, 2008, Fire 1.4, cabine simples, carro na faixa de R$ 26.800,00. R$ 26.800,00, dá financiamento pelo BV, não é isso? Tudo, 72 vezes. Para pagar, sem entrada. É, beleza. E o próximo carro que eu tenho? É um estilo, 2006, 2007, Conect, completo, carro na faixa de R$ 38.900,00. Vamos lá, Fiat Uno é o próximo carro. Uno, Mille, Fire, 2002, 2003, quatro portas, carro na faixa de R$ 16.500,00. R$ 16.500,00, olha só que beleza. Aqui eu tenho o quê? É um outro estilo. Outro estilo, rapaz. Mesmo ano, completo, mesmo preço, R$ 38.900,00. R$ 38.900,00. É irmão gêmeo, que legal. É irmão gêmeo. Vamos lá, outro carro que eu tenho agora. Ford Ka 2008, 2009, carro com 9.000 km, completo, carro na faixa de R$ 28.600,00. Então vamos lá, a próxima oferta que eu tenho é uma Hilux, é isso? Isso, uma Hilux SRV 2007, 2007, automática, carro com 22.000 km, rodado, carro na faixa de R$ 98.000,00, Próxima oferta, Celta. É um Celta 2009, 2010, completo, zero quilômetro, cara, carro na faixa de R$ 32.600,00. R$ 32.600,00 e dá financiamento para você também. Aqui eu tenho o quê? Um Gol? Um Gol Power 1.6 2004, 2004, carro completinho na faixa de R$ 23.900,00. R$ 23.900,00, R$ 23.900,00. Celta Life. Esse é um Celta 2008, 2009, carro com 14.000 km, rodado, vida elétrica, carro na faixa de R$ 25.600,00. R$ 25.600,00, aqui eu tenho o quê, hein? Esse é um Corsa Sedan Classic 2008, 2009, carro básico, carro na faixa de R$ 23.600,00, R$ 23.600,00. Aqui atrás eu tenho o quê, meu? Essa é uma L200 2004, 2005, automática, carro na faixa de R$ 58.900,00. R$ 58.900,00. Se esses e outros carros estão aqui na máxima veículo, você pode ligar para cá e eu tenho informações com o carro no zero operadora. 3, 3? 3, 2, 7, 9, 9, 2, 9, 2. Ok, e o celular que fala com você? 8, 4, 18, 46, 11. Você tem novidade aí? Vai trabalhar no fim de semana? Esse nosso ano, devido à promoção da VK na mão, nós vamos trabalhar sábado, provavelmente mais tarde, até umas 3, 4 horas. E no domingo vamos abrir também de 9 a meio-dia. Ah, é? No domingo de 9 a meio-dia vão estar abertos, então, portanto? Isso. É para participar? Financiamento vai funcionar normalmente, análise de crédito, tudo normal, cara. Muito bem. Então, ligue para cá e fale com o Carmo. Carmo, obrigado a você. Isso, obrigado a você. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Lembre-se sempre desse nome, Vidraceiro do Norte, em Vidoso Forte, em dois endereços, Valadares e também a cidade de Caratinga. Faça um orçamento sem compromisso. 0, operadora 3, 3, 3, 2, 7, 5, 8, 4, 4, 4, 4. Vidraceiro do Norte. Gente, a promoção Semana Carro na Mão está valendo aqui nessa loja também, olha. 72 meses para pagar sem entrada, 60 dias para a primeira parcela, taxas lá embaixo, somente em lojas credenciadas ou identificadas pelo Banco BV. Exija BV Financeira na hora de fazer o financiamento do seu carro, tá certo? Agora é a vez da CIN Veículos, CIN Veículos na Avenida JK 1004. Cidinho, como é que vai? Tudo bem, Cidinho? Tudo bem, Cidinho? Fica pra cá, meu querido, tudo jóia? Vamos lá, você está também credenciado pelo Banco BV, né, meu? Está valendo a promoção. O primeiro carro lá fora, um Fiat Uno. Fiat Uno 2003 com ar-condicionado, muito novinho, trava-alarme, 4 portas, carro hoje para R$ 17.500,00, Cidinho. R$ 17.500,00, outro Fiat Uno aqui, olha só. Esse é um 91, muito novinho esse carro, mecânica toda novinha, por R$ 7.800,00, Cidinho. A gasolina. R$ 7.800,00? Isso. É um preço muito em conta desse carro aí. Baraco demais esse carro, é um carrinho super conservado. Vamos lá, o próximo carro agora é um Polo Hatch, é isso? É um Polo Hatch 2004 com roda-liga leve, farol de nebrina, couro, ar-condicionado, direção, completinho esse carro. Som de CD, esse carro nós vamos fazer hoje R$ 27.900,00. R$ 27.900,00. Aqui eu tenho um Gol vermelho, duas portas. Esse é o Gol 1.6, com vidro, trava, roda-liga leve, motor CLI. Esse carro hoje nós vamos fazer por R$ 12.800,00. R$ 12.800,00. Ali eu tenho um Corsa Sedan. Corsa Sedan 2003, muito novinho, com trava-alarme, cor prata, carro para R$ 18.500,00, Cidinho. R$ 18.500,00. Ali eu tenho um Palio. Palio 2004, Corsa, com vidro elétrico, trava elétrica, muito novinho, quatro pneus zero, por R$ 14.800,00 hoje, Cidinho. R$ 14.800,00. Mudou de Palio, mudou de cor, olha só. Isso, é um Palio Celebreche 2008, Cidinho. Completinho esse carro, com 25 mil quilômetros rodados. Esse carro faz-se elogio por R$ 26.900,00. R$ 26.900,00. Isso. Agora eu tenho um Gol 98,00, é isso? Gol 98,00, oito válvulas, quatro portas, muito novinho. Carro hoje para R$ 13.900,00, Cidinho. R$ 13.900,00? Isso, promoção. Oito válvulas, quatro portas, viu, gente? Isso, tá bom. Que vende mesmo. S10, olha só. S10 2001, Cidinho. Cabine dupla, completo esse carro, único dono. Esse carro, vou fazê-lo hoje, R$ 42.900,00. R$ 42.900,00, agora tem uma Santana quanto? Não, é uma Paraty. Ah, Paraty, perdão. Uma Paraty, bola, 97 MI, muito novinha, R$ 9,7,00. Esse carro, não vou fazê-lo hoje, R$ 13.800,00. R$ 13.800,00. Vectra, o próximo carro? Vectra GLS, prata, muito novinho, completaço. Carro hoje para R$ 18.900,00. R$ 18.900,00. Um Santana, branco perolizado, é isso mesmo? Esse é o branco perolizado, R$ 2.000,00, esse carro, muito novo, completaço. Esse carro, não vou fazê-lo hoje, R$ 21.000, Cidinho. R$ 21.000,00. Lá fora tem uma Paraty, que é a Paraty, está vendo? Essa está uma Paraty quadrada, com roda-liga leve, R$ 93,00, muito nova. O carro, não vou fazê-lo hoje, R$ 9.800,00. R$ 9.800,00. Câmera 3, pode vir cá, mostra para mim aqui, esse Palio aqui. É um Palio branco, é isso? Isso, é um Palio 97, duas portas, mas muito novinho esse carro, está com 4 pneus novinho. Esse carro, ele tem preço, esse carro R$ 9.900,00. R$ 9.900,00? Isso. Isso, está com preço bom mesmo. Super, dá financiamento ainda, viu? Dá, que dá financiamento? Com certeza, até 48 vezes. Ligue para cá agora e fale com o Cidinho no 0, operadora 3,3. 3, 2, 7, 8, 20, 94. Ou pelo celular, né Cidinho? 8, 4, 0, 5, 4, 1, 0, 5. É isso aí, Cidinho, obrigado a você. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. Crédito fácil, juros lá embaixo e milhares de veículos em oferta, até parece coisa do passado. E é mesmo, as condições históricas da semana, carro na mão, estão de volta. Compre o seu carro sem entrada, em até 72 vezes e a primeira parcela, só daqui a 60 dias. E só até o dia 30 de setembro. Acesse o site, passe numa das 10 mil lojas e concessionárias em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de veículos pra você escolher. Semana, carro na mão. Na hora de financiar o seu carro, exija PV Financeira.